Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, bem com vocês pessoal, espero que sim, o professor David aqui, vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula nós iremos iniciar o capítulo seis do nosso livro de gramática, como vocês sabem hoje a nossa aula é de gramática, a nossa primeira aula da semana, então na semana passada, na nossa última aula de gramática, nós finalizamos o capítulo cinco, onde falamos aí sobre, deixa eu dar uma olhada aqui, assim, a gente falou sobre a questão dos artigos, não foi? Artigo definido, artigo indefinido, e também nós fizemos aí uma leitura acerca da ortografia das palavras, tá bom? Cada palavra possui ali a sua ortografia padronizada, e que precisamos seguir esses padrões de ortografia, para escrevermos corretamente, tá bom? Então esse foi o conteúdo da nossa última aula, agora no capítulo seis, que inicia aí na página cem, vamos trabalhar aí os numerais, tá? Os numerais, que são os números, apesar que nós já sabemos de cor, né? Os números, mesmo assim precisamos analisar algumas regras, tá? Algumas regras importantes acerca dos números, tá bom? Inclusive vamos trabalhar aí as classificações numéricas, tá? Porque a gente sabe aí que os números, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de quantidade que ele indicar, ele não indica apenas quantidade, tá? Eles podem indicar também ordem e posição, e é isso que nós veremos aqui nessa aula, tá? Então temos aí, primeiro, o que é um numeral? O que é o primeiro que é um numeral? Peço que vocês abram aí, na página cem, do livro de gramática, tá? Página cem, livro de gramática. Quando vocês estão abrindo, eu vou aproveitar e colocar o cabeçalho da escola, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, página cem, livro de gramática. Ele já começa a falar aí sobre o conceito de numeral, tá? Então, eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, tá bom? Primeiro, o que é um numeral? Para entendermos o conceito de numeral na língua portuguesa, recorreremos à história e à matemática. Vamos lá? Em algum momento da evolução do ser humano, surgiu a necessidade natural de contar, ou seja, existiu essa necessidade de as pessoas precisarem quantificar as coisas. Mais tarde, mudanças na estrutura das sociedades tornaram necessário registrar essa contagem. A princípio, os seres humanos utilizaram procedimentos simples, como colação de pedras, marcas feitas em ossos e nos dados em cordas. A contagem foi um dos primeiros desafios que os seres humanos enfrentaram. Com o tempo, esses métodos foram se aprimorando e, em cada região do mundo, desenvolveram-se técnicas diferentes de contar, cada uma com seus próprios símbolos e regras. Os egípcios, os romanos, os macedônios, os chineses, os maias e os indígenas brasileiros trabalhavam com números de forma diferente. Ou seja, ao decorrer do tempo, foi surgindo a necessidade de existir a contagem. Só que... Acabei de ver onde é, perdão. Pague, né? Mas... Pronto. Só que cada região possuía a sua forma de contagem. Tá bom? Não existia... Esses números que nós utilizamos hoje, eles vieram do alfabeto latim. Tá? Do alfabeto latim. Então, eles são números latinos. Portanto, hoje, basicamente, um todo utiliza o formato latino de número. Porém, no começo, quando começou a surgir, cada região possuía a sua forma específica de usar os seus números. Tá bom? Então, vamos lá. Assim, na matemática, dizemos que número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos. Para cada ideia de quantidade, temos um número associado. E cada número pode ser representado por um símbolo ou nome. Ou seja, por um numerado. Essa mesma definição é utilizada na língua portuguesa para indicar as palavras que utilizamos para designar quantidade, ordem, codificação, divisão ou multiplicação. Então, a ideia de número está ligada diretamente à ideia de contagem, à ideia de quantidade. Tá bom? Então, vou lavar algumas notificações aqui. Quero que vocês passem para o caderno de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Então, no início, cada região utilizou a sua forma peculiar de realizar a vontade. Os romanos tinham o seu algarismo, os indígenas históricos, os europeus, os números, os latinos, etc. Então, cada um desses povos, pessoal, possuía a sua forma peculiar de realizar a vontade. Bom, agora passando para a página 101. O australopiteco andava sobre os dois pés. Há aproximadamente 4 milhões de anos, surgiram na África os primeiros antepassados do ser humano. Bom, o número quantifica. O numeral representa essa quantidade. Os símbolos matemáticos utilizados nessa representação são chamados de algarismos. De forma simples, podemos dizer que os algarismos estão para o sistema dos números, como as letras do alfabeto para as palavras. De maneira geral, podemos dizer que são basicamente um recurso de representação. Então, os algarismos, pessoal, eles servem para representar os números. Eles representam os números. Essa é a função dos algarismos. Eles servem para representar os números. Então, os algarismos representam a quantidade dos números. Agora, a gente vai trabalhar, pessoal, a classificação dos numerais. Ou seja, como esses números se classificam. Vamos lá. Aí, temos aí. Tendo em vista o que estamos até agora, podemos classificar os numerais em quatro grandes grupos. Ou seja, pessoal, os numerais podem ser classificados em quatro grandes grupos. Eles recebem quatro grandes classificações diferentes. Tá bom? Então, temos aí. Primeiro, a gente tem os números cardinais. Os números cardinais que indicam a quantidade. Deixa eu colocar aqui. Classificação. São they o que... São... 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 os números... Obrigado. Então, os números cardinais, pessoal, eles representam a quantidade de álcool. Aí temos aí dois exemplos. Na África, foram encontrados os fósseis de dois australopitecos. Segundo, acredita-se que os mamutes foram extintos há cerca de 12 mil anos. Bom, observações importantes. Presta atenção agora, pessoal. Página 102. Observação importante. Os numerais 1, 2 e as centenas, a partir de 200, variam em gênero. 1, 2, 200 e 300. Usamos a conjunção I entre as centenas, as dezenas e as unidades. 23, 238 e etc. Empregamos a conjunção I entre o milhar e a centena. Se esta não estivesse seguida de outro número, 2.200. Caso contrário, omite-se a conjunção 2.226. Quando os números são muito extensos, não se usa a conjunção entre as classes, ou seja, entre os grupos de três algarismos, nem vírgula. 324 milhões, 312 milhões, 90.215. Depois dos numerais compostos com 1, o substantivo vai para o plural. 31 dias, às mil e uma noites. O numeral cardinal pode, às vezes, ser utilizado nas indeterminações. Ok? Muito bom. Algumas observações importantes acerca das quais vocês já sabem, né, pessoal? Vocês já sabem aí essas questões aí, vocês já usam no dia a dia. Então, é necessário explicar isso aqui para vocês, tá bom? Então, vamos passar agora para os números ordinais, tá bom? Os ordinais, pessoal, como o nome mesmo já diz, quer dizer o quê? Indica ordem, tá? Os números ordinais indicam a ordem dos seres em uma determinada sequência. Aí a gente tem aí, o Homo Adelis foi o primeiro a produzir ferramentas a partir de pedras. Saturno é o sexto planeta a apontar no Sol e o segundo maior do Sistema Solar. Pronto. Observações importantes, presta atenção agora, pessoal. Nas designações de papas e soberanos, séculos e capítulos de livros, nós empregamos o ordinal até décimo, daí por diante. Utilizamos o cardinal. Aí temos aí Paulo VI, Luís XV, século IX, capítulo XXII. Então, quando nós estivermos aí indicando uma ordem, a gente utiliza o ordinal. Nós estivemos falando aí sobre século, rei, linhagem, etc. Tá bom? Outra observação. Usamos sempre o ordinal quando o numeral estiver anteposto ao substantivo. Oitavo século, décimo nono capítulo, sétimo pano, tá? Na indicação do primeiro dia do mês, prefere-se o ordinal. Ela aniversaria no primeiro dia de setembro, ao invés de... Ela aniversaria no dia 1 de setembro. No dia 1 de setembro. Palavras como último, penúltimo, antepenúltimo, anterior, posterior, derradeiro e múltiplo, embora transmitam noção de posição, devem ser consideradas adjetivos. Não são considerados como números, tá? Pois não são números, são adjetivos. Os numerais inferiores a dois mil são lidos ou escritos como ordinais. Fernanda é a milésima, octingentésima, vigésima, oitava, classificada. Quando superioriza a dois mil, os numerais devem ser lidos de forma mista. Isso é, o primeiro algarismo como cardinal e os demais como ordinais. Renato é o dois milésimo, centésimo, quinto, classificado. Ok? Muito bom. Então, os números ordinais, como vocês puderam ver, eles servem para indicar ordem ou posição de alguma coisa em determinado local. E seguindo essas regras aqui, como vocês acabaram de ver. Tá bom? Pronto. Agora vamos para os números multiplicativos. Pronto. Números multiplicativos. Pronto. Os numerais multiplicativos denotam aumento proporcional por um múltiplo da unidade. Ou seja, eles indicam como se fosse uma quantidade, não fracionada, mas multiplicada. Como se fosse o dobro, o triplo. Essa gente tem aí. Os clubes propõe que o ingresso custe o dobro do preço atual. Você precisa beber o triplo de água. Tá? Então... Tchau. Então, multiplicativo, os nomes que representam um número equivalente a outro número multiplicado. A gente tem aí dobro, triplo e etc. Observações importantes. Duplo, dobro e triplo são os numerais multiplicativos mais utilizados. Os demais, quádruplo, quíntruplo, sextuplo, séptuplo, óptuplo, nonuplo, décuplo, cêntuplo, geralmente são empregados em textos formais. Em situações informais, são substituídos pelo cardinal, seguido da palavra vezes. Sete vezes, oito vezes, etc. Os numerais multiplicativos são flexionados em número e gênero da função adjetiva. Minha avó costuma tomar remédio em doses duplas. Na sala informal, normalmente, empregamos numerais cardinal e seguintes substantivos vezes para expressar multiplicações. Meu time ganhou o campeonato estadual dez vezes. A banda remarcou a entrevista coletiva duas vezes. Então, esses números, pessoal, eles são muito formais. Ou seja, eles são usados em contextos muito formais, muito educados, sabe? Portanto, a gente prefere utilizar a forma cardinal desses números, tá bom? Porque fica algo um pouco mais sofisticado, podemos dizer assim, tá bom? Muito bem. E agora a gente vai para os números fracionais, tá? Números fracionais. Os fracionais, eles expressam a diminuição proporcional da quantidade e a sua divisão. Naquele bairro, um terço da população vive abaixo do salário mínimo. Observações importantes. Os numerais fracionários devem concordar com os cardinais que os antecedem. Come dois quartos de maçã. Para muitos numerais fracionários, utilizamos o cardinal seguindo das palavras avós. Proveniente de oitavo, onze avós, treze avós, quinze avós e assim por diante. Além dos numerais apontados acima, existem os numerais coletivos, que funcionam como substantivos coletivos. Porém, diferem destes por designarem o número dos seres rigorosamente exatos. Novena, dezena, década, duze, centena, cento, milhado, milheiro, par, lustro, bilhão, bilhão, trilhão. Na fala informal, normalmente empregamos numerais ordinais, seguidos de substantivos parte para expressar frações. Estou na sétima parte do livro. Esta é a quinta parte do valor do card. Então, os fracionários indicam a fração. Terço, metade e etc. Tá bom, pessoal? Pronto. Eu quero que vocês comprem tudo isso aqui para o galhão de vocês. Por ser um assunto que a gente já tem conhecimento, a gente não vai estender muito, tá? Mas na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre ele e realizar algumas atividades para podermos finalizar este capítulo aqui que fala unicamente sobre os livros. Os livros, não? Os números, perdão. Estava lendo aqui os números, tá? E como eu já falei, nós já temos bastante conhecimento acerca disso. Portanto, nós iremos aí finalizar rapidamente este capítulo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida que vocês estiverem à sua disposição de vocês aqui no Colossé, podem perguntar, tá bom? Compre isso aí, tudo isso aí para o caderno de vocês, especialmente essas classificações, pois eu tenho certeza que elas vão ajudar vocês hora ou hora, tá? Lembrando as observações que foram lidas, se vocês quiserem, vocês também podem copiar. e passar para o caderno de vocês, pois elas são relevantes, tá bom, pessoal? Então, estou ficando por aqui, beleza? Fiquem com Deus. Desejo a vocês uma ótima semana, um bom descanso e qualquer dúvida, estou à disposição no Clássap. Já comecem a estudar para as nossas provas, já foi liberado aí para vocês o cronograma no Clássap sobre os tópicos e os assuntos que serão abordados na prova, tá bom? Portanto, não esqueçam, observem lá, estudem aqueles assuntos, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir ótimas notas, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Vou deixar aqui um minutinho para vocês copiarem e depois vou apagar. Tchau, gente. E até a próxima aula. E até a próxima aula.